A palavra, presidente. Antes de conceder a palavra ao novo velhador Marcos Vinícius, existe um pedido de sobrensamente até 10 dias, baseado no artigo 226. Essa presidência indefere o pedido também, porque o PMDB não está falando a mesma língua, e eu tive aqui uma informação que esses projetos precisam ser aprovados hoje, nós não podemos emperrar a cidade por causa de picuinha pessoal. Aqui nenhum dos vereadores pode ter picuinha pessoal, um secretário a prejudicar a cidade. Eu quero aqui dizer que os três projetos foram protocolados nessa casa. Dois deles, em 30 de junho de 2017, o EM-020, o EM-022 e o EM-021 foi protocolado dia 5 do 7. Ambos tiveram tempo para estudar a matéria, não fizeram porque não quiseram. Ainda mais um sendo líder do PMDB nessa casa e o outro líder do executivo. Está indefinido o pedido e continua em discussão a matéria. o 30 de junho de 2017. É oitoch de 20. Obrigado.